Hum, que delícia, hein? Ô, irmão, eu não tô aguentando comer mais esses doces, não. O que a gente pode fazer com eles? Já sei o que você acha da gente fazer uma armadilha. Isso! Boa ideia! E eu já sei o que a gente pode fazer. Vem cá, vem cá. Esse plano vai dar muito certo. Isso vai ser muito legal. Vai mesmo. Vem, 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 vem. Ah, não tem nada pra fazer hoje. Já sei. Eu vou brincar lá no parquinho. Olha, um pirulito. Que legal. Outro pirulito. Que legal. Hoje eu vi o dia de sorte. Tem outro pirulito ali no chão. Não vejo ninguém, então é meu também. Isso é bem legal, que mal isso tem. Encontrei mais um, é meu também. Vou aproveitar que tá tudo bem. O brulhinho chegou e eu tô com o miradoa. Ele está parado, anda logo e não perdoa. Ah, como isso foi acontecer? Fiquei com o mirado pra valer. Você acertou, parabéns pra você. Vamos correr, ele não pode ver. O que foi isso? Quero saber. Foi armadilha, pode crer. Por que o Raul e o Breno foi correr? Acho que sei o que eu vou fazer. Deu certo. A gente conseguiu trelar o brulhinho. Beba! Esses dois fez uma tronagem comigo. O Raul e o Breno agora me paga. Um balde cheio de água. Agora sim, eles vão ver só comigo. Fazer o tronagem com o Brulhinho é muito bom. Ele é muito inocente. Verdade. Brulhinho, Brulhinho. Brulhinho, inocente. Agora sim, peguei vocês. Brulhinho, bota aqui. Quanto doce. Brulhinho, não vejo a hora de comer tudo isso. Mas eu estou sentindo falta de alguma coisa. Do que você está sentindo falta? Eu estou sentindo muita falta do Brulhinho. Ele sumiu. Faz muito tempo que a gente não vê ele. Faz muito tempo que o Brulhinho sumiu. Isso está sendo um mistério. Já sei. Vamos lá na chispita para ver se ele está lá. Isso, vamos. Vamos, vamos juntar nossos doces. Vamos. Vem, vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vai. Chispita. Oi, Halloween, Breno. Entra, entra. Que legal vocês aqui me visitando. Nossa, quantos doces. É, a gente pegou tudo no Halloween. É, mas chispita, a gente veio aqui para conversar um negócio muito sério. Vamos sentar ali no sofá. Vem cá, chispita. Vocês estão me deixando curioso, hein? O que está acontecendo? Me conta. Chispita, já faz uns dias que o Brunhinho sumiu e a gente está sem notícias dele. Você sabe o que aconteceu com ele? Nossa, é mesmo. Faz tempo que eu não encontro com o Brunhinho. Será o que aconteceu, hein? Sim, eu estou muito preocupado. Já sei, tive uma ideia. O que vocês acham da gente procurar o Brunhinho no condomínio todo? Sim, e quem conseguir encontrar o Brunhinho vai ganhar esse baldão cheio de doces. Me dá um agora. Não, você só vai ganhar se você conseguir achar o Brunhinho. Então vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos descer e procurar quem vai vencer Vamos desvendar esse mistério, mistério Eu vou procurar ele ali no parquinho Aqui na casinha ele não veio brincar Já faz muito tempo que ele sumiu O que está acontecendo? Deve estar aqui dentro, assim eu espero Ele não está aqui e só tem um chinelo Temos que encontrar Ele ainda é uma criança, então vamos depressa Ele não está aqui e também não está lá Onde será que ele foi parar? Eu não vou descansar enquanto não achar Ainda tenho esperança O que fazer pra encontrar, não sei dizer Ele sumiu já faz muito tempo, mistério, mistério Eu vou sentar pra descansar, me refazer Que saudade do Brunhinho, é sério, é sério, é sério Gente, olha quem está vindo lá, olha lá Será que é o Brunhinho? Vamos lá pra ver, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, olha lá que é o Brunhinho Vamos, vamos, vamos Brunhinho, a gente se encontrou Brunhinho, que felicidade, a gente te encontrou Mas Brunhinho, o que aconteceu com você? Você sumiu, estava todo mundo preocupado com você Gente, eu tenho que contar pra vocês o que aconteceu comigo Mas aqui eu não posso contar A gente tem que ir pra um lugar seguro Tá bom, Brunhinho Nossa, mas tá com cheiro esquisito, né? É porque eu tô duas semanas sem tomar banho Duas semanas, Brunhinho Eu vou te levar você pra ir na minha casa tomar banho Isso, e Brunhinho, tem um baldão cheio de doce te esperando, hein? Agora vamos, vamos Oba, vamos, vamos E se você quiser saber o final dessa história Se inscreva no canal e acompanhe o próximo vídeo Tchau Ai, minha princesa, você é tão linda Oxe, espírita Dá um espacinho pra me brincar aqui, né? Ah, Brunhinho, sai pra lá Não vem me atrapalhar aqui não, tá? Você acha que esse espaço é só seu? Eu também quero brincar aqui com o meu carrinho Espírita, vem aqui um pouquinho Ih, o meu pai tá me chamando Que bom que você vai embora Eu vou, mas daqui a pouco eu volto, tá? Ih, agora esse espaço é todo meu E com a minha varinha mágica Eu vou dar um jeito nisso aqui Vou pegar a boneca da chispita Acho que ela não vai brincar com a amiga Vou dar um jeitinho nisso aqui Agora vou fazer ela subir Esse brinquedinho também não quero Vou fazer a limpa aqui, vou dar um jeito Agora vou subir com isso aqui também Agora tem um grande espaço e tá tudo bem Eu tenho um grande desejo Que me dá até água na minha boca Vou fazer um belo truque Olha que legal, é muita coisa boa A chispita veio de novo Cadê a minha boneca e as minhas coisas? Olha, eu não fiz nada, juro Eu quero a minha boneca porque ela me ama Calma, chispita, não chora Não fui eu que sumi com a sua boneca, não Eu quero a minha boneca, Bruninho Você sumiu com ela Não chora Olha aqui que legal Tem um monte de coisas com as fases pra gente comer Senta aí, chispita Olha Eu posso comer? É tudo nosso Muito bom, hein, Bruninho Ah, mas eu quero bem a minha boneca Vai, chispita, não chora, não Espera mais, não vai Essa chuva não vai parar, não Queria brincar lá fora Mas minha mãe não deixa, não Ela diz pra eu ver televisão Já vi todos os desenhos, mas não aguento mais, não Deve ter alguma solução Pra gente se divertir Tive uma ideia, meu irmão Pode desligar televisão Porque essa nova ideia é divertido de montão Pro quarto, então vamos entrar Pensei em algo animado pra aqui dentro brincar Tive uma ideia e acho que você vai gostar Presta atenção que agora eu vou te explicar É fácil, você tem que pegar essa caneta e apenas o tubo usar Fazer bolinha de papel também tem que molhar Já entendi, é guerrinha, então vamos brincar Que boa ideia, vou me escondendo Tô te vendo, seu palboca Toma na orelha, seu remelento Foi por sorte, vai ter volta Tá divertido brincar aqui dentro Tomei na orelha, eu tava descosta Presta atenção, seu menino lerdo Você tá certo, então toma, toma O que que é isso daqui? Vocês dois estão fazendo bagunça Eu tô limpando a casa Foi sem querer O que você tá querendo, tá? A casa vocês estão bagunçando Não conseguiu acertar a testa da mamãe Agora ela vai vir aqui brigar com a gente O que que a gente vai fazer? Não sei Nossa, eu tô com uma fome Eu acho que eu vou embora pra minha casa Ah, fica aqui, vamos brincar só mais um pouquinho Ah não, Brenin, eu tô com muita fome E tá na hora do almoço, eu preciso ir embora Eu fiquei sabendo que o Raul abriu uma lanchonete Vamos lá dar uma olhada, vamos? Nossa, Brenin, que ideia boa Hum, tô doido pra comer um sanduíche Bora lá no Raul, velho Bora, bora, bora Eba, eu quero até ver se o lanche dele é gostoso Vamos lá, gente Ô, Breno, falta muito pra chegar? Não, é aqui Vamos aqui, vem, vem, vem Ah, é, chegamos Uau Ô, Breno, essa lanchonete do Raul é bonita, né? Aham, olha ali Ô, Raul, sua lanchonete é bonita, hein? Você é brasileira, não desiste nunca mesmo É? Mas e aí? O que vocês vão querer hoje? Ah, Raul, eu vou querer um lanche É só R$4,99, né? E tem quente e tem frio? Isso mesmo Ó, lanche é só R$4,99 E tem quente e tem frio Quantos lanches você vai querer? Ah, Raul, muito óbvio, né? Se tem quente e tem frio, a gente vai querer quente Óbvio, né? Preparando lanche quentinho na hora Aqui um alfacezinho, dois tomatinhos Ele pediu o quente Aqui Ah, ele pediu o quente, eu vou colocar mais pimenta Hã? Pronto, sim, já tá bom Agora eu vou tacar um ketchup Hum Pronto Vou fechar o lanche Prontinho Bruninho, seu lanche já tá pronto Eba, obrigado Vou comer já Agora falta o seu, né? Ih, tá gostoso Como que tá seu lanche aí, Bruninho, tá horroroso Minha boca tá queimando, tem pimenta aqui, socorro Caramba, cê tá vermelho, pimenta não é refresco Me desculpe, exagerei, é no tempero Cê chama isso de tempero, até me encho os peixes Vai Traz um copão de água aí, tá pegando fogo aqui dentro de mim Por que cê faz isso pra gente? Pois sem querer ver se entende, mano, isso é muito ruim Essa pimenta que eu comi, queimou minha boca, toma um refri E esse refri tá quente, com pimenta no da gente, para logo de chãozinho Vê se pega o seu lanche, engorre, e paga sua conta, é 4,99 Que mané, 4,99 Eles vão morrer, volta aqui, volta aqui, você tem que me pagar Mas você esqueceu seu barril Ah, não, mas eles deixaram esse carro Vamos logo, vamos logo Quente Um, zero, um, partiu Vocês dois, a gente se chão gelado Sai com esse chão gelado, sai Anda, anda, levanta, levanta Ah, mãe, o que que tem? Você vai ficar doente Ah, mãe, de ficar doente o quê? Não tem problema não Quero nem saber, levanta e vai pôr a minha agora Ah, anda Que água gelada Breno, o que que você tá fazendo mexendo com água, Breno? Tá vendo, você tá ficando resfriado Vamos, Breno, fecha essa torneira e se enxuga, vai Vai, anda, anda Vem, vem Vou fazer um mingauzinho bem quentinho pra você Vai, vem, vem Raul, sai do chão e vai pro quarto com seu irmão que eu vou lá fazer um mingauzinho Tá bom Irmão, você tá lascado? A mãe foi fazer aquele mingau ruimzão pra você Ai, não A última vez que eu comi aquele mingau que ela fez Ui, tava horrível Eu que não vou ficar aqui na cama pra eu comer aquele mingau dela Eu, hein Breno, você se sossega na cama Quem mandou você ficar de graça Pode ir comendo esse mingau Se não quiser ir pro hospital Manhã só um resfriadinho Já tá tranquilo Pode levar o mingau que eu não preciso Para conversar E voltar pra cama É mingau ou injeção, parar de drama Esse mingau eu vou tomar Deixa só tá o injeção pra lá Toma pudim pra melhorar Depois vai deitar pra descansar Eu tô indo pra cozinhar Quero subir e quando eu voltar Esse mingau não vou tomar E lá fora ele eu vou jogar Prontinho Eu já vi o mingau tudo lá fora Mamãe vai achar que eu comi tudo, hein Vou lá ver se o Breno já tomou aquele mingau e você já melhorou Olha mãe, tomei tudinho, hein Parabéns, filho Mas por que essa janela tá aberta? Ai, eu já tava tomando um arzinho, sabe? É, mas está frio Você quer que eu faça outro mingau pra você? Não, mãe, precisa não Eu já tomei, ó Eu acho que você tá querendo, né? Jogue em pó Vai lá, mamãe Aí, Bruni, já tá escurecendo? Liga pra sua mãe pra ver se você pode dormir lá na minha casa Caraca, Raul, que ideia boa Hoje é sexta-feira, amanhã não tem aula mesmo Demorou? Vamos então, vamos pra lá Porque aí eu ligo pra minha mãe lá da sua casa Bora, bora, bora Aí, prontinho Já peguei minha roupa pra dormir Bora Bora Tamo Tranquilo A gente vai pra casa Vem, 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 vem Mãe, eu vou te levar no vikingado, tá? Ai, Raul, eu não gosto desse menino, Raul Toda vez que ele vem aqui em casa, ele apronta Ah, mãe, dessa vez ele não vai aprontar, não Ô, Raul, Raul Tô com uma fome Você não falou que aqui na sua casa tinha comida? Minha mãe vai fazer ainda Ah, então beleza Vamos lá ver filme, vamos Vamos, vamos, vamos Olha o ganchinho de vocês Obrigado Obrigado, mãe Só não suja pra sofar, hein Tá bom Tá bom O Raul, dá um chocolate aí Peguei, eu vou pegar um também Ó, que bonito Vamos comer Bora Gostoso, hein Hum, hum Hum, chiquitinho Dá um aí Você tá com fome mesmo, hein Tá na hora de dormir Já tá com a barriguinha cheia Agora vai lá, escova a dente Vamos, vamos, vamos Bora, bora, bora Eu coloquei o meu pijama Foi tão bom a brincadeira Só não vai sujar a cama Você comeu muita besteira Você comeu comigo Tá de onda, ô moleque Comeu doce brigadeiro E engoliu uns três chicletes Você soltou uma bufa Foi verdade, que doideira O fedor está tão forte Pesteou a casa inteira Eu não estou dormindo Com esse cheiro de chulé Me ajuda, eu tô cagado E já escorregou pro pé Olha, viu, olha, viu Você não me ouviu Insistiu, não me ouviu A bomba explodiu Olha aí, sai daqui Me escapuliu Já saiu mais um viu Que isso, meu filho Ai, tia, desculpa Eu não queria fazer isso Foi de sem querer A minha barriga tá doendo muito Bruninho, mas eu falei pra você Ir no banheiro antes de dormir Ai, tia Foi de sem querer, tia É que a minha barriga tá doendo muito Olha essa sujeirada Olha esse cheiro Vai pro banheiro logo Vai, vai, vai Viu, Raul? Eu falei pra você não trazer esse menino pra cá E aí, Bruno, beleza? Beleza Senta aí, vamos conversar Senta aí Ai, eu tô nervoso Hoje tem prova de matemática Você esqueceu? Ah, eu lembro Mas Eu não preciso estudar Eu sei de tudo Ah, mas eu tô nervoso, Raul Porque eu não estudei direito Eu não prestei atenção na aula Eu tô muito nervoso Ah, bateu o sinal Tá na hora Ih, eu acho que eu vou ficar estudando mais um pouquinho Não, 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 não Que isso, vambora Que eu não quero chegar atrasado pra fazer a prova, não Fica tranquila A matéria do professor de matemática é muito fácil Vamos, vamos, vamos Que a gente tá atrasado É, vamos, vamos Isso são horas? Desculpa, professor É que o nosso anjo desatrasou É, que sabe, professor Vou tirar um ponto de vocês Nossa, professor Senta aí Faz essa prova logo Que eu tô doido pra ir embora Ai, eu tô nervoso, Raul Ai, quebrei meu lápis Olha só, eu preciso dar uma saidinha rapidinho Vou na diretoria resolver umas coisas e já volto Ai, Raul, eu tô nervoso Eu não tô sabendo nada dessa prova Ai, que menino chato Ainda bem que eu trouxe mais um lápis Ai, quebrei mais um lápis Ai, o Raul quebrou meu lápis Por favor, você não tem um lápis aí pra me emprestar? Eu não vou emprestar pra você Porque você já estragou mais de dois Pois você é mais bruto que um boi Como que eu vou entregar a minha prova da escola? Eu vou ajudar você, você só amola Não fica tão brabo assim Você me deixa doidinho Toma, pega a lapiseira e acaba a sua prova Tô tentando acabar, não sai nenhuma coisa Ai, ai, professor chegou e agora Ai, ai, ai Doido, eu vou dar um peido porque eu estou nervoso Acho que tem gambá na mochila desse garoto Ai, ai Encerrei a prova e agora sai Sai Ah, professor, mas eu não terminei a prova ainda É verdade? Já encerrei a prova, pode ir embora Pode fazer lá na sua casa Tá bom, tá bom, tá bom Raul, o meu peido me salvou Tava fedidão Tava mesmo E agora eu vou poder fazer a prova na minha casa Amor Bora, bora, bora Tem nada pra fazer hoje A chispita ali Vou dar um susto nela Que sustão que você levou, chispita O que você está fazendo aí? Ah, Bruninho, que susto que você me deu Você não está vendo? Estou comendo um doce Que delícia, chispita Me dá um docinho desse aí Eu não vou te dar nada Depois desse susto Ah, chispita Você é muito ruim pra mim Você vai ver só, tá? Ah, ele acha que eu sou ruim, né? Ele que me dá susto e fala que eu sou ruim Ah, chispita Nunca me dá doce Ah, eu vou dar um jeito de trocar ela Ah, já sei Vou usar essa máscara pra dar um susto nela Vou assustar a chispita de novo Agora esse doce é meu Então é o Bruninho fazendo trollagem Vou dar o troco Ele me aguarde Toma logo um banho E aprende como é que trollar Agora você se deu bem Eu vou molhar você também Calma, Bruninho Que tá vindo alguém Sujou é o seu pai que vem Eu vou embora também Espera, Bruninho O que foi que você tem? Ele corre muito bem Filha, por que que o Bruninho saiu correndo tanto desse jeito? Ele saiu daqui acelerado Ih, papai, não sei não Eu acho que é porque ele tá gostando de correr Engraçado isso, hein, filha E você, o que que tá fazendo com esse balde aí na mão? Ah, papai, é que eu trouxe água Pra molhar as flores do jardim Ah, que legal, filha Então pode continuar regando as flores Que eu vou atrás do Bruninho Que eu vou chamar ele pra fazer uma corridinha comigo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti